Coletiva com o atacante Pedro Vito. Pedro, a gente começa as perguntas do Felipe Campos da TV Cultura. O gol de ontem foi uma jogada que se repetiu bastante durante o jogo. Pegar a bola aberta pela direita e cortar para dentro antes de chutar. Pode ser ela o teu ponto forte a partir de agora? Boa tarde. Essa é uma jogada característica minha, quando eu jogo ali do lado direito. Eu sempre fiz essa jogada, infelizmente a gente estava passando um momento difícil, a confiança estava um pouco abaixo e a gente pôde, esses jogos, esses últimos jogos vindo recuperando a confiança. E eu pude arriscar ali alguns chutes de fora de área, caracterizando essa jogada e pude ser feliz na finalização. O que o time já conseguiu absorver do estilo do Catalá? A gente tem jogadores experientes, que facilmente conseguem absorver aquilo que o treinador implanta no nosso elenco. E a gente já vem estudando a maneira de jogo do professor e botando em prática para adaptar o mais rápido possível. O Remo vai para mais um jogo com intervalo inferior a uma semana. Como passar por essa sequência de partidas, somando o maior número de pontos possíveis? A gente vem vivendo com isso desde o início do campeonato, mas o nosso time está confiante para reverter esse quadro e buscar jogo a jogo a vitória. A pergunta do Paulo, do Enos Queiroz. Você arriscou algumas vezes até fazer o gol. Muito se fala da falta de confiança sem trocadilho desse grupo e mostrar se está confiante para arriscar. Essa leitura está correta? É como partilhar isso com os demais? Não, acho que não. Acho que o nosso time é um time bem confiante. Infelizmente a gente vem de derrotas, né? Mas acho que o nosso time é um time bem confiante, que tem jogadores experientes aí, que não deixam de se abalar e podem ter certeza que a gente está confiante para buscar a vitória. E todos os jogos têm a tranquilidade para finalizar a jogada bem e reverter em gols. E todos os jogos têm a tranquilidade para finalizar a jogada bem e reverter a jogada bem e reverter a jogada bem.